E aí galera, agora já chegando nesse vídeo que eu tô fazendo este game aqui pra vocês Sim, gurizada, blu de vídeo de 4 e mano, dessa vez Vamo que vamo em mais um videozinho de BF4 aqui no canal A galera tá dando um apoio supremo nos vídeos, tá compartilhando, tá deixando like Mano, tá show de bola ver o apoio de vocês Então cara, vamo que vamo em mais um videozinho de BF4 aqui Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes aí Pra você ter um bom desempenho na partida, pra você jogar uma partida Que é qual mira eu devo usar, qual mira a galera deve usar aí Pra ter um bom desempenho no game, pra conseguir fazer boas partidas e tudo mais Então vamo que vamo, vamo abordar sobre esse assunto Eu tô fazendo essa introdução aqui ao vivo, então não deem bola Mas enfim, antes de eu começar eu quero dizer pra vocês que eu dei uma pesquisada Antes de eu fazer essa parada, né Eu pesquisei no Youtube e em alguns lugares, em alguns outros lugares na net e tudo mais E eu vi, cara, no Youtube praticamente tem um vídeo falando sobre isso só Praticamente é um vídeo, que é um vídeo do maninho Carlos Demeschi O comentário dele vai tá... o comentário dele O canal dele vai tá aparecendo aí embaixo na descrição Pra quem quiser conferir lá Dá um liga na situação, dá um liga no trabalho do cara Eu me inspirei mais ou menos um pouquinho no formato dele É claro que tudo que eu vou apresentar pra vocês Fui eu que fiz, né Tanto as imagens e tudo mais Eu que editei, eu que fiz tudo Mas eu queria trazer Eu queria trazer um vídeo, cara Que eu conseguisse definir e explicar muito bem O que eu queria mostrar E cara, a forma com que ele trouxe o vídeo Ficou muito top Eu curti demais, né Como ele trouxe, ele abordou esse assunto No vídeo dele, eu curti demais Então, cara, eu vou deixar o link do canal Do maninho do Carlos Demeschi aqui embaixo Na descrição, né Pra quem quiser conferir lá Show de bola Eu vi, eu confidei até o canal dele O canal bem bacana Tem vários vídeos bacanas lá de BF e tudo mais Então, conto com o apoio de vocês lá Né, cara, é show de bola Né, então, cara, pra me abordar esse assunto Né, cara, qual a mira devo usar Né, eu acho que tem muita gente Muita pouca gente falando sobre isso Né, eu me esperei um pouco Nesse maninho, né, cara Primeiramente, eu vou trazer As cinco miras mais usadas pela galera Acredito eu que sejam as mais usadas Né, cara, são Quer dizer, são as cinco principais Né, cara, que são As três RDS, né A Coyote, a Cobra E a Reflex Né, e as duas mais conhecidas Aí das miras de aproximação Né, obviamente De 1X Não vou estar trazendo As miras De aproximação realmente 4X, 6X Miras de Sniper e tudo mais Né, eu vou me focar Nas cinco principais Né, que As duas 1X E a HD33 E a Rollo 1 Tá bom, gurizada A Rollo 1X, tá Então, cara, eu vou me focar Nessas cinco miras Né, eu vou meio que fazer Uma análise Como o maninho O Carlos VMS Que fez no canal dele Né, pra mim tentar Definir E mostrar pra vocês Realmente Qual a melhor mira Né, pra vocês usarem Tá bom, gurizada Então vamos nessa Sem mais delongas Vamos pro vídeo É nóis Bom, galera Pra quem já viu O vídeo lá do maninho Do Carlos VMS Que vocês estão vendo Que é bem semelhante Né, ao estilo de vídeo Com que ele trouxe Né, mas eu achei Muito bacana Eu achei a maneira A maneira mais fácil De exemplificar Isso pra vocês Bom, pra quem não conhece Todas as miras Tem um ponto cego O que que é ponto cego O ponto cego Da mira É toda essa área Em vermelho Que a gente consegue observar Né, então Quanto maior For o ponto cego Mais chances O inimigo Tem de te matar Cara, porque tem miras Que tem um ponto cego Gigantesco Por exemplo A reflex, cara A gente vai analisar aqui Primeiramente a reflex É uma mira muito bacana Uma mira RDS Pra quem não tá ligado Aí É uma mira muito top Uma mira que Normalmente usada Em armas um pouco Mais ligeiras Em fuzils de assalto É uma mira Que se encaixa bem Na maioria das armas Ela tem um mini retículo No meinho Isso ajuda um pouco Na precisão Mas Eu não curto Muito a reflex Cara Pelo fato Né De De o ponto cego Dela ser muito alto Cara Eu acho Ela tem uma mira Bem precisa Eu acho Que das RDS Ela é uma das miras Mais precisas Aí Mas Eu não curto Muito ela Pelo fato Do ponto cego Que ela oferece Né Outra coisa Que eu queria dizer Pra vocês Também É que eu cortei Um pouquinho Ali Da parte da esquerda Onde tá em vermelho Era a mão Do nosso personagem Ali Acabei botando em vermelho Também Então descartem Eu acho que isso vai acontecer Na mira rolo Também Mas enfim Descartem Este errinho De edição Aí que eu fiz Mas enfim Cara Acho uma mira top Acho uma mira bacana Mas eu acho Né O ponto cego dela Bem grande Né E também A visão que você tem Né O campo de visão Que você tem com ela É um pouco pequeno Não é lá essas coisas Né cara Enfim Reflex Vamos que vamos Bora pra próxima Bom gurizada Depois a gente tem A mira coiote Cara Que é uma mira Mega top Né Na moral Pra mim Essa é uma das melhores Miras Né Que a gente pode Encontrar aí Dentre as 5 Que eu tô citando Essa é uma das miras Mais tops Do game Na verdade Né cara Vocês estão vendo Que o ponto cego Dela é bem baixo E o campo Olha Se liga só No tamanho Do campo de visão Né Que ela oferece Né E além de contar Com o mini retículo Também No meio Então É uma mira Que eu curto demais Eu acho ela Uma mira Muito top Né É usado normalmente Na famas Né cara Porque era assim Uma arma ligeira Né Principalmente Pra você jogar Em TDM Domination Mapas mais ligeiros Né Você ter um campo De visão Quanto maior O seu campo De visão Melhor vai ser Pro seu desempenho Na partida Então eu acho Que das RDS A que tem Realmente a que tem O maior campo De visão É a coiote Cara Uma mira Top demais Achei muito Eu acho ela Na verdade Muito bacana Né O campo de visão Dela é bem pequeno Então Cara Você tem uma Uma universidade Você tem A mira se torna Muito universal Cara Porque você tem Muitas opções De arma Pra jogar com ela Então é uma mira Muito bacana Eu gosto demais De jogar com essa mira Né Acho show de bola Normalmente usadas Usada em armas aí Um pouco mais ligeiras Como fusíveis de assalto E tudo mais Mas se encaixa Perfeitamente também Em vários outros tipos De arma Tá bom gurizada Então Vamos que vamos Bora pra plur Próxima E bom gurizada Entrando aqui Na parte Das miras De aproximação E a primeira Que a gente vai Dar uma olhadinha Aqui É a HD33 Cara Que na moral Pra mim Essa mira De aproximação 1x Né Na verdade 1x Falando das miras 1x aqui Pra mim É a melhor Mira 1x Do game É uma mira Muito top Essa mira Ela não existia Nos Battlefields Anteriores Se eu não me engano Me corrigem isso Né Nos comentários Mas acredito que ela foi implementada No BF4 Né Antes ela não Não tinha disponível Essa mira No BF3 Né Cara É uma mira Relativamente Nova No BF4 Né Cara Obviamente Então Nova não Né Cara Mas é uma mira Que foi introduzida No BF4 Não tinha Nos BFs Anteriores Né Cara Então Ela é uma mira Muito top Pelo fato Do campo de visão Dela ser muito alto Né E O seu ponto cego Não é Tão grande assim Cara Pra uma mira De aproximação Ela tem um campo De visão Enorme Um campo de visão Muito bacana E além de contar Com o retículo Do meio Ali Você conta com o anel Em volta do retículo Justamente pra auxiliar Né Um pouco mais Na precisão Da arma Aí Até porque Você tá jogando Com a mira 1x Então Isso auxilia ainda mais Na precisão Pra mim Essa é a melhor mira 1x do game Eu curto demais Jogar com ela Vocês viram Que eu Vira e mexe Eu trago ela aqui No canal Pra vocês Eu acho ela Uma das miras Mais fodas Do jogo Né Eu curto demais Jogar com ela Na minha KU12 Acho ela uma mira Muito completa É uma mira Que praticamente Você Você pode usar Imensa Em uma diversidade De armas Gigantesco É muito louco Eu gosto de jogar Com ela Em RMGs Eu gosto de jogar Nas carabinas Eu gosto de jogar Com ela Nas MLs Enfim Ela é uma mira Que se encaixa Muito bem Todas as armas Pelo fato da precisão Que ela tem O ponto cego dela Não é tão grande E o campo de visão Dela É muito grande Cara É muito grande Quase comparado Com o da Coyote Que a gente Acabou de ver Então acho ela Uma mira Muito completa Muito top Vamos que vamos Bora pra próxima Seguida aí Nas miras 1x A gente tem A mira rolo Cara A mira rolo 1x Né Vocês estão vendo Que eu não curto Muito a rolo É uma mira Que já vem aí Desde do Desde do BF2 Me corrigem aí Mas eu acho Que é do BF Não Não é do BF2 BF3 Se eu não me engano É do BF3 Né O BF2 É a É a cobra Se eu não me engano Não sei Tem uma que vem Desde o BF2 Mas enfim A mira rolo 1x Já tinha disponível No BF3 Então não é algo Diferente pra gente Não sei se ela Estava disponível No BF2 Eu sei que uma delas Vinha desde o BF2 Eu não sei se é a rolo Ou se é a cobra Não me lembro Qual é Qual das duas Mas se eu não me engano É a cobra Mas enfim cara É uma mira 1x Aí Eu não curto muito ela Porque vocês estão vendo Que o ponto cego Da mira É gigante Né Como eu disse Tem um errinho na edição Ali Porque a parte da esquerda Né É onde fica o polegar Do nosso personagem Eu acabei Meio que engolindo Ali na hora da edição Né O recorte não ficou 100% Então Mas é mais ou menos Pra vocês terem uma base Eu acho ela uma mira Bem bacana Ela até que tem um campo De visão bom Pra uma mira 1x Só que o ponto cego Da mira Enfraquece muito ela Cara Você perde muita Você perde muito Ali da sua visão Periférica Né Do mapa Cara Então Pra você jogar Em modos de jogo Como domination TDM Em modos de jogo Ligeiro Cara Isso pode dificultar Bastante Porque Mano Você tá ali No gunfighter E o bagulho é louco Um atrás do outro 50 mil caras ali Você rushando No meio do formigueiro Pipoco rolando Cara Isso pode prejudicar Bastante Porque em muitos Os casos Você tá mirando No cara Tem um olho Do carinha No lado Você já não Não vê o cara Pelo fato do ponto cego Da mira Né cara Então É uma mira bacana Né Como na HD33 Ela conta com retículo Do meio E depois Tem um anel em volta Pra auxiliar Um pouco mais Na precisão Né Justamente Por ela ser um flat Por ela ser uma mira 1x Né Mas eu acho que Ela deixa de desejar Bastante no ponto cego Da mira Cara O campo de visão Dela também não é Lá essas coisas Então Eu não sou muito fã Da rolo Né cara Mas enfim Tá dado a rolo Aí Então vamos que vamos Vamos pra última mira Né Que é a cobra Moleque Vamos que vamos E cara Aqui a gente tá com a mira cobra Voltando pra parte das RDS Aqui a gente tá Com a cobra Moleque Que eu acho Me corrigem Mas se eu não me engano Essa aqui Essa aqui O arrolo Vem desde o BF2 Então não é uma mira Desconhecida No BF3 A gente tinha O apoio dela Com certeza Né cara Então é uma mira Que já vem há um bom tempo Aí na franquia Né cara É uma mira Simplesmente Insana Insana Na moral Cara Tirando a parte Assim da Coyote Ter um belo campo de visão Né O que que acontece O ponto cego Dessa mira Cara É muito pequeno Vocês tão vendo aí O ponto cego dela É mega pequeno O campo de visão dela Não é tão grande Mas mano É uma mira Muito insana É uma mira Muito insana É uma mira Muito ligeira Muito rápida Né Apesar de Você demorar um pouco mais Pra se acostumar Com essa mira Eu me lembro que no começo Quando eu comecei a jogar Com essa mira Lá no BF3 Cara Eu tinha um pouco De dificuldade Em jogar Com essa mira Por que? Porque Nas outras miras Todas elas Vocês observaram Que elas contavam Com retículo Né E um seguido De um anel Ou só o retículo Essa mira Na verdade Ela conta com retículo Mas não Em forma de De bola Né cara Daquela bolinha Daquele pontinho Né Essa mira Ela conta com retículo Em um Como se fosse uma letra T E Cara É muito bom Né No começo você pode estranhar Pra quem tá acostumado A jogar Né Com as Com os pontinhos Né No retículo No começo você pode Estranhar Mas depois Que você pega a manha Meu querido Sai da frente Porque Mano É muito top Essa mira O campo de visão dela É muito bom Né Muito bom mesmo Vocês tão vendo aí Tem Baixíssimo O campo de O campo de visão dela É muito alto Né cara E Mano É uma mira muito completa Né A galera tá acostumada A jogar Com ela Nas Principalmente aí Nos fuzis de assalto Né Por ela ser uma mira rápida Por ela ser uma mira Ligeira Né Muito precisa Além de contar com retículo Um pouco diferente Das demais Ela é uma mira Muito precisa Claro que demanda De um pouco mais De digamos que Entre aspas Experiência Pra quem tá começando Agora a jogar com ela Né Mas é uma mira Muito completa Uma mira muito boa Eu acho que Realmente vale a pena Você jogar com essa mira O ponto cego dela Também é muito pequeno Então É show De bola Então Tá dada a mira Então tá dada aí Né Fizemos uma análise Das 5 principais Miras Do game Né cara Então vamos aqui Vamos Voltar pra nossa Gameplayzinha Que eu tenho mais uma palavrinha Pra trocar com vocês É nóis E bom galera Voltando aqui Cara Negócio seguinte Vocês já viram aí Mais ou menos Uma análise Né Das 5 principais Miras Do game Né Eu acho que Que ficou bem bacana Como eu disse Não quero desmerecer O trabalho do Mani Do Carlos Né Carlos Demeski Aí O O O link Do vídeo dele Vai tá aí embaixo Do canal dele Na verdade Né Eu acho que Não sei se eu vou deixar O link do vídeo Ou do canal dele Enfim Acho que eu vou deixar O do vídeo Daí vocês aproveitam E conferem o canal dele Vai tá aí embaixo Na descrição Né Eu tava há bastante tempo Já Tentando fazer Um algo Desse tipo Mas eu queria Exemplificar De uma maneira Bem simples E fácil Pra vocês entenderem E cara O estilo Com que ele trouxe Aquele vídeo dele Ficou muito bacana Então eu meio que Me espelhei um pouco Né No vídeo dele Claro que Fiz Né A minha análise Com as minhas palavras Né O que eu acho certo O que eu acho errado Né Como fica melhor isso Como fica melhor aquilo Mas espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham gostado Daí Espero que Eu tenha ajudado Vocês A escolher uma mira Pra arma de vocês Né Cara Mira é algo Muito pessoal Mira é algo Né Que eu posso fazer Milhões de vídeos E vocês podem Se identificar Com uma mira Né Ou tanto podem Não gostar De outra Enfim Então É algo bem pessoal Né Eu trouxe As cinco principais Me desculpem Se Se maninho Ah pô Tu não trouxe Agora já Tu não trouxe Tal mira Agora já Eu queria que tu Fizesse as miras 4x Né Eu queria que tu Trouxesse as miras 4x Mira 8x Enfim Mano Eu fiz as principais Né Aquelas que a galera Mais joga Me desculpem Não dá pra trazer Tudo Porque são muitas Né cara E o que a galera Mais joga Realmente São com essas Aqui Né cara Mas Espero que vocês Tenham gostado Espero ter ajudado Vocês E cara Se eu ajudei Vocês Conto com o apoio De vocês Também Compartilhe esse vídeo Deixe o likezinho Maroto Comentem Mano Mandem pros seus amigos Pra quem joga BF4 aí Mano Muito Mas muito Obrigado Mesmo Né Eu acho que ficou Bem bacana Como eu disse É algo pessoal Né Eu acho que Independentemente Da arma Independentemente Do modo Que você Tá jogando Né Independente De qualquer coisa Eu acho que Você se identificar Né Com a sua mira Eu acho que Ah Eu tô jogando aqui Por exemplo Com a Ace Né cara Ah Tô jogando com a Ace Eu curti demais Jogar com a GDT3 Na Ace Mano Joga com ela Eu acho que É uma questão de gosto É uma questão De hábito Né E Mesmo Que Todos Todos os caras do Youtube Façam vídeos Eu acho que O que mais importa É você se identificar E gostar Né Do que Do que você tem em mãos Né Da mira e da arma Que você tem em mãos Eu acho que isso É o mais importante Claro que eu tentei Dar uma forcinha pra vocês Né Pra vocês Pra mim Tentar ajudar vocês Né A escolher Uma mira Pra vocês Né Espero que Eu tenha conseguido Fazer Esse Essa proposta Aí né De vocês Escolherem uma mira Com mais facilidade De algumas dicas Gostei bastante De fazer esse vídeo Vocês estão me dando Um apoio gigantesco Então enfim Muito 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 obrigado Pelo apoio Muito obrigado Por tudo Realmente Conto com o apoio De vocês Destroem esse like Né Destroem esse like Explodam esse like Compartilhem o vídeo Manda lá no facebook Twitter Redes sociais A parada é louca Levemos outro cara Que o bagulho é louco Eu não posso me empolgar Porque se eu me empolgar Aqui eu não vou acabar Essa gameplay nunca Vamos tentar pegar mais um parça Aqui então Né parça Vamos tentar pegar mais um mano Aqui tem cara aqui em cima Tá rolando um puteiro ali em cima Né Beleza Beleza Eu falei que eu ia pegar mais um cara Vou pegar mais um cara Enquanto eu não pegar mais outro cara Eu não vou sair daqui mano Agora eu não vou sair daqui Enquanto eu não pegar outro cara Agora eu não vou sair daqui Enquanto eu não pegar outro moleque mano Agora 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 virou Virou promessa tio Agora virou promessa Então vamos que vamos Aqui a gente já pega outro passo aqui Tá chegando aqui ó Opa Boa moleque Boa 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 Levemos Levemos ali Show de bola Vamos que vamos Tem mais cara aqui no campo ali Vai levar Boa moleque É isso que eu tô falando O bagulho é louco Vai chegar outro passo aqui Vai levar Caraca mano Quase Enfim mano Destroem esse like Conto com o apoio de vocês Muito obrigado por tudo e a todos Valeu curiosidade Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho